Esse belo exemplar de Opala SS de plaqueta pode ser seu. Esse lindo carro está à venda e eu vou mostrar no vídeo com mais detalhes para vocês, mas o carro está todo revisado, motor, câmbio, tapeçaria, elétrica, enfim, é só pegar o carro e curtir a estrada por aí. Mas não deixe passar essa oportunidade, não é todo dia que você encontra um Opala SS de respeito nessas condições impecável, todo revisado. E é isso, seis cilindros, só partir pegar a estrada sem medo de ser feliz.